você vê aí, a galera dorme no ponto, os caras atacam e os outros ficam parados ah, velho tem como não isso aqui pra organizar, isso aqui tinha que estar todo mundo no skype, então no rc ou no discord você é o bichão mesmo, hein, doido vocês vê aí, ele começou a atacar só, né, Ricardo você começou a atacar só e a sua tropa morreu, ela perdeu o XP vai perder o XP também, essas duas aqui, vai perder o XP, tá vendo se morrer, adiantou nada você atacar sozinho se tivesse esperado nós ir, ó, aí perdeu o XP de novo, viu dois XP perdidos, aí agora nós mata ele e ganha um XP, tá vendo ó, se fudeu Fala galera do YouTube, hein, aqui é o Paul com mais um vídeo pra vocês e hoje eu estarei passando umas dicas sobre recurso e sobre o par comandante, né esse vídeo aqui não vai ser muito longo, ele vai ser curto, né, porque não tem muita necessidade de criar um vídeo muito grande mas logo estarei fazendo vídeos de 30 minutos, de 40 minutos na minha outra conta como vocês podem ver eu estou em outra conta não estou jogando na Paul Play e nem na Thanos eu estou jogando aqui nessa conta aqui que eu criei até em tem 15 dias, né como vocês podem ver o poder dela tá 958 mil free, eu não tô colocando cash, né, porque eu não tenho condição de gastar no jogo né, e também não compensa muito porque ah, é o critério de cada jogador que eu queria gastar no jogo eu pelo menos não gasto no jogo assim de Play Store, não faz isso lá não mas então vamos vamos ao assunto aqui o nome dessa conta aqui é Ravendell, né do Senhor dos Anéis lá aquela cidade dos Elfos e vamos começar aqui então sobre o negócio sobre o ponto de recurso quando vocês for fazer a coleta um exemplo vocês vão querer pegar madeira vamos supor que se vocês tem quatro comandantes ou três comandantes eu aconselho vocês usar os três ou quatro comandantes em um só ponto de recurso vai pegar a madeira e coloca os quatro no ponto de madeira que você vai pegar muito mais rápido que a quantidade aqui logo vocês chegam a um milhão dois milhão de madeira fazendo isso se você ir dividir vai indo de pouco em pouco entendeu aí depois vocês alternam vocês vêm e coloca eles todos para coletar milho aí durante o dia você coleta uma quantidade enorme de recursos é e outra coisa se vocês vêm aqui no bolso aqui ó tem a o recolhimento é o nossa língua até rola nesse LH o recolhimento ele aprimorado de oito horas que aumenta cinquenta por cento a velocidade do recurso da coleta então vocês usam né vai comprando eles aqui nas lojinhas que aparece na loja misteriosa que é no correio é aquele não está aqui agora né então galera se o áudio ficar fora do contexto e não bater direito direito certinho é porque eu ainda estou aprendendo ainda a colocar ele certo eu vou baixar um programa aqui para poder fazer essa correção é sobre o comandante os comandantes o vocês precisam de pergaminho de XP ou então é ataque em bárbaros ou fazer muito forte né rally no caso vocês já conhecem muito bem vocês sobem o mapian pra cima né até não até ficar quer ver até aparecer aqui tá bom já já apareceu o número 2 lá embaixo lá o número 2 assim vocês vê melhor o mapa né se vocês subir muito vocês não sabem qual que é o level do do forte aí vai que vocês vai querer atacar é um forte level 4 aí não tem como matar né se for iniciante é feito isso vocês podem olhar no mapa pra ver onde tem mais aqui tem outro né chama a galera pra poder participar das rally pra poder ganhar pergaminho de XP assim que vocês concluem né o ataque da vitória vocês podem conseguir esses prêmios e ainda pegar 13 a 14 livrinhos de XP de 1000 que são esses daqui aqui ó 373 de 1000 142 de 500 então eu já upei bastante esses comandantes aqui no começo né não aconselho a usar muito pergaminho de XP em comandante épico né porque como vocês podem ver ele é épico eu tô eu utilizei esses pergaminhos neles porque eu não tinha um lendário ainda não tenho nessa conta mas logo em breve com certeza eu vou conseguir um lendário né como vocês podem ver falta 3 fragmentos pra mim contratar o Júlio César né ele é lendário todo mundo conhece a história de Júlio César é no Frederico falta 5 fragmentos de XP ou de fragmentos de de comandante aqui falta 6 eu não sei falar pronunciar esse nome aí é nome bem é chinês coreia e chong gay e chong gay é mais ou menos isso aí e tem aqui outro aqui 4x3 né que é o é o kid que é da Espanha então galera eu aconselho vocês a a upar os seus comandantes lendários né e fazer bastante rally né nos bárbaros atacar a bárbaro também da XP pergaminho e quer ver aqui deixa eu mostrar outra coisa aqui aqui no altar pode ser altar ou santuário tem os guardiões que ficam em redor então esses guardião eles estão dando 10k de XP pra quando vocês matam tipo assim uma conta essa conta que vem aqui mata sozinho mas é bom dividir então eu chamo a galera mando uma mensagenzinha aqui né vem aqui clica na aliança vem aqui escreve lá o que vocês querem falar pra galera vamos fazer os guardião então junta todo mundo e mata mais rápido né e todo mundo ganha XP outra coisa se você atacar com 3 tropas de comandante e um comandante seu morrer e os outros 2 matar aquele comandante que morreu não pega o XP do guardião por isso que eu aconselho vocês a chamar a galera pra fazer junto e outra coisa também sobre os comandante quando vocês colocam ele 3 estrela é level 20 libera a segunda opção né de colocar 2 na mesma marcha espero isso aqui chegar que eu vou mostrar pra vocês então ele chegou aqui na base vou fazer uma demonstração pra vocês eu quero atacar o Barbara aqui com exemplo vou colocar aqui level 14 não sei se eu tenho ponto de ação eu clicando nele coloco ataque como vocês podem ver já tem 2 aqui mas ele não fica com 2 mas assim que vocês colocarem 3 estrela e liberar ele level 20 ele ganha a segunda opção do comandante secundário como vocês podem ver aqui embaixo vocês escolhem outro comandante que vocês quer upar um exemplo esse aqui tá 22 então ele vai ganhar pouco XP eu não quero upar um 22 esse aqui já tá forte então eu vou pegar um comandante que não tem XP vou pegar o comandante level 1 aqui e vou colocar ele junto na marcha né pra ele poder ganhar XP vou esperar ele fazer o ataque então galera comente embaixo nos vídeos comente embaixo nos comentários alguma coisa alguma coisa alguma dica alguma novidade do jogo se vocês sabem alguma coisa pede algum vídeo pra me tentar explicar alguma coisa que vocês não compreendem né é igual eu expliquei nos vídeos anterior eu não sei muita coisa nesse jogo mas eu sei um pouquinho então eu tô passando meu conhecimento pra vocês que tá começando a jogar esse joguinho aqui e é isso daí como vocês podem ver 15 dias com 958 mil de poder já tá razoável né tem muitas pessoas que gastam igual eu vou mostrar pra vocês aqui ó no servidor é ranking atual vocês podem ver que esse cara aqui um chinês e esse americano eles estão gastando dinheiro né eu tô na colocação 63 grátis né e muitos caras aqui tão gastando né tô no top 100 eu fiquei muitos dias no top 3 aqui nesse servidor até os caras chegarem gastando é no abate individuais eu tô na colocação 11 né por causa dos eventos então não tem necessidade de gastar muito dinheiro nesse jogo sim gasta quem quer na coleta de recursos eu tô na colocação 60 né esse cara aqui tá num lugar muito bom pra poder ficar coletando recursos por isso o cara dispara ele tá numa área top né e aí aqui tá batalhando então aí ele terminou né eu tinha colocado aquele comandante secundário lá level 1 e ele foi pra level 5 então o comandante secundário ele é utilizado pra você upar né os outros mais fracos esse daqui ele precisa de muitos XP de 225.000 XP esse outro aqui precisa de 100.000 né no caso eu ia utilizar esse daqui lógico falta um pouquinho pra upar mas só que esse aqui eu vou upar nos livros né porque ele já tá muito alto então eu utilizo os livros mais pra frente mas por enquanto eu vou utilizar nos lendários coisa assim que apareceu os lendários eu tive outra coisa que eu ia falar aqui é ah outra coisa bem vocês subindo o mapa pra cima aqui ó aqui já tá tudo limpo né eu limpei tudinho pra vocês limpar essa área aqui muito mais rápido pra vocês chegar limpando tudo é o seguinte vocês quando vocês criar a conta e entrar no aliança é um exemplo você escreveu a contra e entrou na aliança então os play e os jogadores estarão distante né da aliança você vai ver nos mapas aqui tá todo mundo reunido aqui ó não tem ninguém fora da aliança né no caso essa hashtag 25 que é 23 é tudo nosso aqui né essa xrx é aliada é essa ggk é aliada cp6 é aliada é essa parte de baixo aqui é tudo nossa mas assim quando vocês criar a conta que vocês entraram na aliança vai ter mesmo espalhado no mapa aqui pra tudo conto é lado aí o que vocês fazem ah eu quero limpar o mapa mais rápido então eu vou fazer o seguinte eu clico em recurso ou exploração né vai aparecer os pontos de exploração igual aqui tem uma bichinha que eu não coletei eu venho aqui desço né opa aqui vocês podem ganhar tropa vocês podem ganhar pesquisa da academia para level 2 level 3 lembrando vocês ganham pesquisa da academia level 2 level 3 que eu vou mostrar aqui eu estou passando aqui meu arqueiro nessa parte de baixo aqui que é militar vocês não ganham nada pegando aquelas aldeias nas aldeias lá mas a parte da economia tipo aqui ó foice alvenaria machado eu não preciso de upar esse aqui gastar tempo entendeu eu vim no carro vou passar esse aqui eu vou gastar esse aqui de recurso não precisa gastar nada até chegar nessa parte aqui quer ver ó até nessa parte aqui da metalurgia até level 5 daqui pra frente aí vocês vão ter que utilizar né vai ter que utilizar recurso por que que eu não preciso gastar nada de evoluir aqui porque vocês encontram no mapa nas aldeias aqui igual eu falei pra vocês vocês subindo aqui clicando em exploração vai aparecer os bichinhos lá os verdinhos eu já coletei tudo o que acontece vamos supor que essa aqui não tem ela tá amarela eu desço né aqui ó como vocês podem ver eu já coletei aí ela tá aqui eu cliquei nela assim que eu cliquei pode subir uma foice level 5 vamos supor que se eu tivesse colocado pra upar lá eu teria perdido os recursos então não precisa agora voltando ao ponto de limpar o mapa mais rápido é só pra cima né belezinha tá na exploração tem um membro bem aqui nesse cantinho aqui olha lá como vocês podem ver aqui não tem uma caverna misteriosa mas vamos supor que tem um membro seu aqui que tem uma caverna misteriosa do lado dele vocês clica né vocês clica pra descer vocês vem cá já aqui não tem como atacar porque tem uns portão eu tenho que passar pelos portão mas o cavalinho de peixe que vai nas caverninhas ele vai explorar entendeu então o que acontece ele vai explorar 803 km em linha reta depois que ele explorar 803 km em linha reta vocês faz zig zag com ele aqui ó vai em outra caverninha em outros membros e assim por diante então vocês vai facilitar a limpeza do mapa mais rápido possível e outra coisa vocês podem ganhar também um livrinho que limpa 10 áreas vamos ver se eu tenho um livrinho aqui aqui ó esse livrinho aqui pegando nas aldeias o que acontece quando você sai explorando fazendo linha reta pra todo quanto é lado nas cavernas indo ao rumo dos seus aliados vocês vão ganhar muito esses bichinhos aqui muito prêmio muito poder pegando também soldadinho no meio do caminho quando você tiver esses negócios aqui vocês põem pra usar ele vai limpar 10 áreas ao mesmo tempo como vocês podem ver aí ó já limpou aqui e apareceu né um aldeia e outro lá em cima eu desço aqui né peguei 10 minutos 10 minutos de aceleração de tropa é muito bom esses negócios aqui e 15 mil madeira e upar as coisas principais né as coisas mais importantes igual fazenda serralheria não é muito importante é importante quando você tem que passar as suas cidades de nível né o que acontece pra mim poder passar a prefeitura pro level 17 eu vou precisar de upar o hospital pro level 16 mas pra mim poder upar o hospital pro level 16 eu vou precisar de upar o quartel pro level 16 eu estou passando o quartel pro level 16 então assim vai pedindo igual aqui ó eu tive que upar a fazenda para o nível 16 pra mim poder colocar pra passar o quartel pro level 16 quando eu terminar aqui eu já vou ocupar o hospital terminando o hospital de cima terminando o hospital eu já vou colocar pra evoluir pro level 17 e na academia aqui embaixo aqui ó na academia é importante vocês né passarem tudo 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 mesmo tá vendo eu tô passando tem que estar tudo tem que liberando as tropas pra ficar mais forte não adianta um exemplo aqui ó não adianta ah eu tenho um quartel aqui eu tenho eu tenho tropa level 1 vou fazer tropa level 1 que é mais rápido né ele gasta menos tempo não se você fizer só tropa level 1 você vai ganhar poder mas se você pegar um cara que tem tropa level 2 ele vai te destruir então o certo é você vim cá na academia né de pesquisa né vai militar e aprimora os seus comandantes ou as suas tropas então galera é isso aí se gostar do vídeo deixe seu like viu se o áudio ficar fora de contexto não ficar correto se eu tiver falando uma parte e o vídeo estiver em outra eu peço desculpa mas eu creio que vocês vão entender bem no vídeo e o áudio eu sei que vocês tem um pouco de entendimento e é isso aí fique com Deus até o próximo vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal me ajuda a compartilhar com seus amigos qualquer coisa alguma dúvida deixe nos comentários que eu irei responder em breve é nóis foi haha tchau